Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos que Marcam E hoje estou aqui exclusivamente com o primeiro vídeo Pra falar da pior e maior desgraça que já aconteceu nesse Brasil Que já aconteceu na história da internet MC Toquinha Eu nem vou falar o nome desse ser por conta de direitos autorais E eu não quero tomar um processo Vamos lá pessoal Primeiro quero dar os parabéns aos pais Que levaram essas crianças pra esse show Da MC Piroquinha Pai, mãe, parabéns Vocês acabam Vocês acabam De dar o maior presente que seus filhos podiam ter A putaria do dia a dia Parabéns pai Parabéns por ter levado isso dentro do seu lar Bom Vocês sabem que é 100% saudável, não é mesmo? Os filhos crescerem Pensando Em ser um puto Em ser uma puta Muito bem Ah, mas cada um faz o que quer É o livre-arbítrio É, esse é o futuro da nossa nação Da nossa próxima geração Pra mim É a coisa mais nojenta e perversa Que já existiu no meio funk Velho, olha esse show É inadmissível STF Cadê você agora? Cadê você pra mostrar que isso é uma perversidade Pro nosso povo brasileiro Não, mas tá tudo certo Cabeça de rolou Tá tudo certo Tem uma putaria dessa dentro do lar Dentro da casa Pra mim Mostra O nível Que está a música brasileira Quer dizer É cultura Cultura lixo Se for cultura Isso é um lixo A vida é assim mesmo É o mundo moderno que a gente tá Mundo moderno escambau Se você tem um pouco Pouco De dignidade humana Você não daria essa porcaria para os seus filhos Isso é um lixo É um lixo Emescoquinha é um lixo Velho, olha esse show A verdade é que As grandes forças fecham o olho pra isso Porque é isso que eles querem Eles querem a parceria Querem a divisão Querem as drogas É É conteúdo pra Velho, eu não consigo Eu não consigo ver um negócio desse Aonde que chegou O ponto Vamos ver um vídeo aqui Vamos ver o que ela tá falando Vamos ouvir mais um pouquinho da MC Piroquinha Aí pai, presta bem atenção Qual é a apologia dessa pessoa? Meu aniversário Meu aniversário tinha feito 19 E eu tava em São Paulo Então tipo assim Eu queria comemorar Aí foi no banheiro da balada Foi tudo Deu pro 5 Deu pro 5 Foi tudo Como é que era o papo? Isso é isso? Ah, tipo assim Um mês O outro já tava batendo a punha O outro já tava chupando A minha mão já tava batendo a punha Aí eu levantei a perna Bom, parabéns Papai e mamãe Que levou O seu filho A sua filha Num show da MC Piroquinha Você viu que gostoso? É um dia o seu filho A sua filha Que vai tá falando isso Na internet Olha como eu sou de família Eu coloco 5 looks Na minha boca Ó papai Olha como eu sou hoje Parabéns Brasil tá virando um lixo Brasil Lixo Vamos ver outro vídeo Muito bem Mais uma Sinfonia de Beethoven Quero dar os parabéns A todos os que vêm Esse tipo de coisa E se fazem de cego Parabéns As grandes mídias brasileiras Parabéns Eu não duvido Se isso não sai na prova do Enem Porque a nossa cultura Tá da mesma forma Tá na perversidade Da mesma forma Nossa cultura brasileira É cultura Isso é cultura Ficar pelado Dentro de um pátio Cheio de crianças É cultura É cultura Os filhos ouvirem Que Eu dei pra 5 pessoas Ao mesmo tempo Bom Cada um faz o que quer Com certeza Mas eu estou aqui pra falar O que eu penso E a minha verdade Se você Quer esse futuro Pro seu filho O problema é seu Você vai criar um delinquente Você vai criar uma Tuta Velho Eu preciso terminar Esse vídeo Que Acho que Não vale muito a pena Mais Falar sobre Essa porcaria Cadê a censura? Ei Youtube Cadê a censura do vídeo? Cadê a censura Cadê a censura desses vídeos? Agora vai alguém Falar de política Da direita Da esquerda Vai alguém falar Algo que o YouTube Não permite Diretrizes Cadê vocês aí? É sério isso? É sério isso? Políticos do Brasil É a pior É a pior E das piores Sacanagens Que já existiu na internet No Brasil Eu estou aqui como sempre Para falar apenas a verdade A minha verdade E o que eu acho Se você gostou Dessa reação Ou também se não gostou Faz aqui um comentário Pode curtir Ou dar dislike Para mim tanto faz O que importa É o que eu acho Desse tipo de palhaçada Até mais É o que eu acho